Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Vamos continuar aqui. Força viva, seu caráter imortal aqui. Então, o que já dá-se que havia a discussão dentro dos argumentos, né? Porque Krishna é o seu supremo, o seu Chaitanya é Krishna. E ele continua falando aqui, devoto de imitação que desejo se anunciar como maishnabas elevados e que, portanto, imitam os acharas anteriores, mas não seguem os princípios, são condenados nas palavras do Bhagavatam. Assim como o coração de pedra, uma pessoa que imita um nevoto avançado sem ser, né? Shilam Shonati Akravash Takura comentou sobre a sua condição de pedra da seguinte forma. Ele fala assim, Aquele que derramam lágrimas pela prática, mas cujos corações não mudam, deve ser conhecido como um nevoto de coração de pedra, do grau mais baixo. Seu choro de imitação, induzido pela prática artificial, é sempre condenado. A desejada mudança do coração mencionada assim é visível na relutância em fazer qualquer coisa que não seja compatível com o caminho devocional. Então, um nevoto que tenha, dizer sincero, é relutante em fazer qualquer coisa que não condiza com o caminho devocional. Para criar tal mudança de coração, uma discussão conclusiva sobre o Shichai Tse Krishna e suas potências é absolutamente necessária. Por isso que quem tem dúvidas, tem fraquezas de coração, aqui tem que discutir sobre Krishna e suas potências, entender como é que funcionam as energias de Krishna. Os falsos devotos podem pensar que o simples derramamento de lágrimas levará a pessoa ao plano transcendental, mesmo que não tenha tido uma mudança real no coração. Mas tal prática é inútil se não houver realização transcendental. Não basta só derramar lágrimas e não mudar o coração. Tem que ter realização transcendental, né? Os falsos devotos, sem a conclusão do conhecimento transcendental, pensam que derramar lágrimas artificialmente os libertará. Da mesma forma, outros falsos devotos pensam que estudar os livros dos atiários anteriores é desaconselhável como estudar filosofias empíricas secas. Mas Sérgio Dibu Gossami, seguindo os atiários anteriores, inculcou as conclusões das escrituras nas seis teses chamadas Satzandarvas. Então, Sérgio Dibu Gossami, ele é o maior filósofo do século... da era moderna, né? Da Renascença para cá, né? E ele escreveu seis tratados chamados Satzandarvas. Os falsos devotos, que têm muito pouco conhecimento de tais conclusões, falham em alcançar a devoção pura por falta de zelo em aceitar as orientações favoráveis para o serviço devocional dada pelos devotos autorealizados. Esses falsos devotos são como personalistas, que também consideram o serviço devocional não melhor do que as ações fritivas comuns. Então, para os impersonalistas, o serviço devocional é o ignútil, é o material. Então, esses falsos devotos também, eles são como os impersonalistas. Por tais estudos conclusivos, eu conheço as glórias do Sr. Tietânia. Somente conhecendo essas glórias, podemos nos tornar fortes e fixos em apego a ele. Então, o Sr. Tietânia dá um exemplo dele mesmo, né? Por tais estudos conclusivos, eu conheço as glórias do Sr. Tietânia. Então, pode-se reconhecer as glórias do Sr. Tietânia, mas somente alcançando em conhecimento uma decisão conclusiva sobre Krishna, fortalecida pelo estudo genuíno das conclusões dos jatiárias. Então, por isso que está estabelecendo Krishna, né? Conclusivamente, como a suprema verdade absoluta, como a suprema personalidade de Deus, e mostrando que Tietânia é o próprio Krishna. Aí você pode conhecer as glórias do Sr. Tietânia. Apenas para enunciar as glórias do Sr. Tietânia Mahaprabhu, tentei descrever as glórias do Sr. Tietânia em detalhes. A conclusão é que o Sr. Tietânia é a suprema personalidade de Deus, Krishna, o filho do rei de Vraja. Essa é a conclusão. O Tietânia é o próprio Krishna, que é o filho do rei de Vraja. Orando aos pés de Lócio de Sri Rupa Sri Iragunata, sempre desejando sua misericórdia, eu, Krishna Das, narro Shichetânia Charitâmita, seguindo seus passos. Então, assim, Krishna Das, que é a viragem de todos os capítulos, ele termina com essa frase, né? Orando aos pés de Lócio dos mestres, de Sri Rupa Goswami e Iragunata Das Goswami. E aí nós entramos no capítulo 3, que são as razões externas para o aparecimento, Chaitanya Mahaprabhu. Então, vai ter as razões externas e as razões internas. Neste capítulo, o autor discutiu completamente as razões externas para decidir se Chaitanya Mahaprabhu. A Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Cristo e Krishna, depois de exibir seus passatempos... Passando aqui. A Suprema Personalidade de Deus, depois de exibir seus passatempos como o Senhor Krishna, achou sábio fazer seu advento na forma de um devoto para explicar pessoalmente as doçuras transcendentais do serviço recíproco e do amor trocados entre ele e seus devotos. Então, Krishna tem esse relacionamento amoroso com os devotos, então ele achou prudente voltar como devoto para mostrar na prática como é essa troca amorosa, recíproca de amor entre Krishna, entre ele e seus devotos. Amigos, pais e noivos e amantes. De acordo com a literatura vética, o principal dever ocupacional para a humanidade nessa era de Kali é Namasakirtana. Olha só. O canto congregacional do santo nome do Senhor. A encarnação para essa era prega especialmente esse processo, mas somente o próprio Krishna pode explicar o serviço amoroso, confidencial, realizado nas quatro principais variedades de humores entre o Senhor e o Supremo e seus devotos. Então, o Senhor Krishna, portanto, apareceu pessoalmente com suas poções plenárias, como o Senhor Chaitanya, conforme declarado nesse capítulo. Foi com esse propósito que o Senhor Krishna apareceu pessoalmente na Bauduipa, na forma de se Krishna Chaitanya Mahabra, para explicar essa relação, essa possibilidade amorosa. Então, o Krishna Das Kavirasa Goswami, aqui, ele apresentou muitas evidências de escrituras autorizadas, como Bhagavatam e outras escrituras também, para estabelecer, para se fortalecer, para substanciar a identidade de sua Chaitanya, como o próprio Krishna, para, assim, marcar um ponto forte. Porque todo livro vai ser baseado nisso. Se você não entender que Chaitanya Mahabra acabou o próprio Krishna, você não vai entender o Chaitanya Tritana. O papado fala, você tem que passar pelo menos, pelo menos, teoricamente, que é Krishna. Primeiro que Krishna é a sua primeira personalidade de Deus, depois que Chaitanya é o próprio Krishna. Aí você vai entender o Chaitanya Tritana. Ele descreveu sintomas corporais no Sr. Chaitanya, ele descreve que são visíveis apenas na pessoa do Sr. Supremo. E ele provou que o Sr. Chaitanya apareceu com seus associados pessoais. Então, Chaitanya Mahabraou exibiu sintomas corporais de êxtase, que só ele podia exibir. Só ele e o Radha, porque ele era a Dharani junto com ele. Se Nitenanda, Adueta, Gadadara, Sivasa e outros devotos para pregar. Então, ele vê pessoalmente com o Nitenanda, Adueta, o Pachatata, né? Se Krishna é a Teitanya, para o Nitenanda, se Adueta, Gadadara e Sivasa. E os outros devotos também. Para pregar, o significado especial de cantar de Hare Krishna. Então, a aparição do Sr. Chaitanya é significativa e confidencial. Ela pode ser apreciada apenas por devotos puros, e somente através do processo de serviço devocional. O Sr. tentou ocultar a sua identidade com a suprema personalidade de Deus, representando-se como um devoto. Mas seus devotos puros podiam reconhecê-lo por suas características especiais. Os Vedas e Puranas predizem o aparecimento do Sr. Chaitanya, mas ainda assim, ele às vezes é chamado significativamente da descida oculta da suprema personalidade de Deus. É uma aparição oculta, né? Que a gente vê disfarçado de nervoso. Tá bom? Vamos continuar no próximo vídeo. Tchau.